Fala pessoal, mais um Flipchart Friday e hoje nós vamos falar sobre o pesadelo dos vendedores e SDRs, que são as objeções em vendas. Diferente do Flipchart Friday número 20, que eu vou até deixar aqui embaixo para você dar uma conferida, que é sobre como construir uma matriz de objeção, como se planejar com as objeções, hoje eu vou falar na prática sobre como você pode sobrepor as objeções mais comuns na prospecção. Uma coisa que você precisa perceber, SDR, é que no final do dia você não está vendendo a sua solução, você está vendendo tempo. Parece curioso, não é mesmo? Mas no final das contas, a sua moeda de troca nesse primeiro momento é o interesse do lead, é o tempo que ele vai ter para investir em você, para ele te ouvir, para que você consiga qualificá-lo, mostrar para ele a profundidade do problema e então passar a bola para o seu closer, passar a bola para o cara que vai fechar essa venda. Então, mais do que se preocupar em já falar da solução, ou então tentar realmente despertar o máximo de interesse possível no lead, compre o tempo dele, garanta que ele tenha um próximo passo marcado com você, garanta que você conseguiu conectar ele de maneira bem feita. Então vamos à primeira objeção e provavelmente o maior blowout em vendas. Mande mais informações. O grande ponto importante em sobrepor essa objeção é você entender quem que é o lead, que realmente quer mais informações e quem que é o lead, que quer apenas te dispensar, mas está querendo fazer isso de uma maneira educada. Muito comum isso acontecer no mercado brasileiro. Então, o que eu faço quando um lead pede para mim mais informações? Eu faço três perguntinhas rápidas para ele. Então, ótimo lead. O que você gostaria de receber como informação? Quando? E por quê? Então, vamos dar um exemplo prático aqui e colocar o chapéu do Arthur. Quando o lead fala para mim, mande mais informações, minha resposta para ele é, ótimo cara, mando sim, com o maior prazer. O que você gostaria de receber exatamente? Quando? E por quê? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. O que você gostaria de receber, lead? Ah, eu gostaria de receber mais informações sobre novos métodos de prospecção e geração de demanda. Perfeito, cara. Quando que você gostaria de receber? Cara, até o final do dia amanhã. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Cara, assim, por que você quer receber esse conteúdo em específico? Porque realmente é interesse do nosso lado pensar em novos métodos para geração de demanda e já estamos até pensando em avaliar algumas soluções. Ótimo lead. Vou mandar essas informações para você até o final do dia e até sexta-feira eu pego um feedback com você. Faz sentido? Beleza. Então, aqui você conseguiu realmente fazer uma pré-qualificação do lead. Então, você conseguiu despertar o interesse nele. Você vai mandar conteúdo para qualificar ele um pouco mais e você tem um próximo passo marcado. Diferente de quando o lead te responde. Ah, o que você gostaria de receber? Ah, qualquer coisa. Conteúdo de vocês. Conteúdo meu? Cara, eu tenho mais de 500 blog posts no meu blog. Posso encher sua caixa de e-mail de conteúdo. Vamos lá. Quando que você gostaria de receber esse conteúdo? Ah, cara, quando tiver mais fácil para você. Entendi. Por que você gostaria de receber esse conteúdo? Ah, cara, na verdade a gente está meio corrido aqui e acho que nem em nenhum momento. Ótimo. Fiz o meu bom papel de SDR e desqualifiquei um lead que simplesmente não tinha interesse. mas não fui perder meu tempo mandando conteúdo para ele. Beleza? Segunda objeção. Não tenho tempo. Tempo é simplesmente uma questão de prioridade. As pessoas têm tempo e o tempo é igual para todo mundo. Quando o lead fala para você que ele não tem tempo, o primeiro diagnóstico que você tem que perceber é que você não está sendo, não está despertando interesse de maneira suficiente no lead. Mas seja pelo seu cold mail, seja pela sua primeira palavra que você trocou com ele na cold call. Então qual que é o ponto aqui? É tentar revisitar se é realmente fora de prioridade para o lead conversar com você sobre aquele assunto. Então, olha lead, eu entendo que você é super sem tempo, afinal você é CEO aí. Mas eu queria bater um papo de cinco minutos só para entender se geração de demanda, geração de novos leads é uma prioridade para você hoje. Se não for, ótimo, vou parar de te incomodar. Então, é basicamente um alinhamento bem simples e objetivo que você tem com o lead. Ele tem tempo, ele só não tem prioridade. Terceiro ponto. Já estou com o seu concorrente. Isso é uma boa objeção. Significa que a sua inteligência comercial gerou boas listas porque você está prospectando o cara certo, já que ele usa o seu concorrente. O grande ponto aqui é você pensar no posicionamento do que é a sua solução, como você se diferencia. Mas mais do que isso, já que você é um cliente do meu concorrente, eu acredito que eu posso gerar ainda mais valor para você e acho que a nossa conversa vai ser ainda de melhor nível porque você já tem exatamente uma noção sobre o que eu quero falar. Então, a nossa conversa vai ser muito mais relevante. E mais do que isso, prova social. Olha, entendo que você é cliente do meu concorrente, inclusive o nosso cliente X também era cliente do nosso concorrente e quando começou conosco dobrou o número de resultados. Você não acha que vale a pena a gente bater um papinho só para eu entender exatamente como você está usando a solução? Você, se ele usa o seu concorrente, ele é um bom lead. Vira esse cara. Quarta e última objeção. Não tenha o budget. Cara, como é que você não tem budget se eu estou te prospectando e nem falei de valor com você? Assim como o tempo, budget é uma questão de prioridade. Então, a empresa tem recursos e ela aloca os recursos onde ela acha realmente necessário, onde ela enxerga que vai ter retorno sobre o investimento. Então, a objeção de não ter o budget é mais uma vez o cara simplesmente querendo te dispensar. E aqui você entra tentando entender qual que é a prioridade para ele hoje. Olha, eu super entendo que você não tenha budget. Acho que a minha conversa era, inclusive, te dar algumas sugestões, gerar valor para você e conversar sobre o seu problema que, de repente, até mais na frente, a gente pode vir a caminhar em uma parceria. Então, o seu objetivo aqui, quando o cara fala não tenho budget, é, cara, deixa eu conectar com você. Eu não estou te vendendo nada agora. Eu só quero comprar o seu tempo. Então, não tenho budget, não significa que ele não tem budget. Significa que ele quer te dispensar. Então, você tem que despertar a curiosidade e interesse nele. Outras objeções vão surgir ao longo do caminho. Por e-mail, você vai ter uma série de objeções que podem aparecer. A gente tem um texto aqui embaixo, que eu coloquei para vocês, que é falando só sobre como transformar um não de um e-mail em um sim. Aqui tem outros exemplos de objeções. Eu acho que essas quatro aqui são as mais importantes que você precisa dominar. Mas eu vou te dar um bônus, que é o que eu chamo de a última cartada. Então, você tentou virar o lead com essas objeções, ele ainda assim não quer conversar com você. O que você pode fazer é ser um pouquinho mais agressivo e ser um pouquinho mais vendedor. Que é falar o seguinte. Olha, lead, as últimas cinco pessoas que eu conversei me falaram exatamente o que você falou. E numa conversa de 15 minutos, eu consegui provar para elas o valor da minha solução e gerei insights muito valiosos. Você tem certeza que você não quer conversar comigo de cinco a quinze minutos no máximo. Então, você está fazendo o all-in do pôquer. Então, olha, é realmente a minha última cartada para falar com você. E, naturalmente, você está fazendo prova social. As últimas cinco pessoas que falaram comigo. Isso é um pouco, assim, vendedor demais. É bastante lobo de Wall Street. Não recomendo de você fazer isso de cara. Significa que você não está entendendo e não está tentando quebrar a objeção real do seu lead. Isso aqui é realmente a sua última cartada, o seu último recurso. Mas, sempre vale a pena tentar porque a gente precisa espremer essas laranjas. Conseguiu entender mais um pouquinho sobre objeções? Elas vão surgir e você precisa se preparar para elas. Baixe aqui a nossa matriz de objeção para você se preparar. Estuda e faz roleplay de como passar por isso aqui porque eu tenho certeza que vai acontecer com você. Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para nos conectar e um grande abraço. e um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.